Essa é pra você, empregador! Quem emprega gera renda e faz o Brasil prosperar. Não pode esquecer jamais de entregar as suas raízes. A declaração da RAIS garante o abono salarial de seus colaboradores e o prazo é até 8 de março. Amigo, não vai esquecer, o nosso abono depende de você. Ministério do Trabalho e Emprego. Governo Federal. Governo Federal.